E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra mais um react de álbuns. Sim, temos muitos álbuns sendo lançados nesse primeiro semestre de 2024, né? Tá babado, o pop tá muito alimentado. E hoje é a vez de Pablo Vittar com o Batidão Tropical Vol. 2, projeto aguardíssimo por boa parte da fanbase da Pablo. E a gente vai conferir ele inteirinho aqui hoje, ok? Antes da gente começar, vale pedir aquele combo gostoso que ajuda o seu criador de conteúdo que você gosta. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E se você quer ajudar mais ainda, ajudar a gente a bater a nossa meta de 80 mil inscritos, você pode compartilhar esse vídeo por aí, caso você já seja inscrito. Isso ajuda muito. E se você quer ajudar mais ainda, financeiramente, se você gosta muito do meu trabalho, sabe que aqui a gente não é tão valorizado financeiramente, quase nada, né? Você pode se tornar um apoiador por apenas 8 reais por mês, ter acesso às nossas reações sem corte. Desde que eu criei o Apoia-se, você tem todos os reacts lá, sem cortes, antes daqui e daqui pra frente. Incluindo este, do Batidão Tropical, e alguns vídeos exclusivos que eu faço para os apoiadores também. Tendo dito isso, vamos lá, vamos começar. Vocês já sabem qual é o babado aqui. A maioria dessas músicas são regravações e eu não conheço as originais. Não fez parte da minha cultura enquanto eu cresci. Talvez uma ou outra eu reconheça, não sei. Mas é isso, o Pablo está fazendo um trabalho incrível de aproximar esse gênero de muitos fãs de música pop. E comigo, pelo menos, vem funcionando há muito tempo na carreira da Pablo. Vamos lá, deixa eu abrir o Spotify aqui. Eu até abri uma playlist aqui que os meus apoiadores queridos mandaram lá no grupo do Telegram. de quem é cada música para eu me situar aqui. Muito obrigado, Cassiano e Daniel, que fizeram isso para mim. Um beijo. Vamos lá abrir o Spotify. E já está aqui como novo lançamento, logo na página principal. Gostamos assim, entrega do Spotify. Temos algumas faixas bloqueadas, né? Mas elas estão aqui, acho que como uma voice note, uma coisa assim. E vamos começar com Pra Te Esquecer, que é da Banda Calypso. Deve ser clássica, né? Vamos lá. Eu consigo ver Banda Calypso. Ei! Nossa, eu conheço. Lógico que eu conheço. Essa batida é clássica. A voz da Pablo me atrai muito para qualquer música, sério. Ai, eu abaixei. Tá bem fiel a original, essa versão, né? Vida! É Já me senti num show aqui, gente. Essa música é clássica. É que eu só não conheço os nomes das músicas, como eu disse. Não é uma coisa que eu ouço constantemente. Mas essa é uma música que furou a bolha pra cá, né? Pra São Paulo. A gente conhece bem essa música, né? Gosto. Eu acho que é uma música que ela já é tão conhecida, acho que num geral, né? Que não sei se cabia mexer muito. Então eu acho que foi uma boa escolha manter o original. E eu falei furar a bolha, pode até soar desrespeitoso como se fosse uma bolha pequena, né? Não, né? Não é isso que eu quis dizer. Mas eu quis dizer que furou, acho que foi uma das músicas desse gênero que foi pro mainstream, né? Pro mainstream do Brasil e não de estados específicos. Entenderam, né? Gosto. A voz da Pabllo caiu como uma luva pra essa música. Gosto que ela tá subindo bastante no falsete em vez de voz de peito em várias músicas. Tá bem legal. Ela tem um timbre bem gostoso no falsete também. Tá uma delícia. Eu amei a energia do Batidão Tropical aqui, assim. Energia raiz de Pabllo Vittar. Vamos pra próxima que é Idiota. Idiota não tá na minha playlist que os meninos mandaram. Não sei se é uma... é inédita? A quarta do mês... Idiota não tá na minha playlist que os meninos mandaram. É que com você... Mas nego sem você é fio. O que eu quero dizer assim... O que eu quero dizer? Idiota não tá na minha playlist. Idiota não tá na minha playlist. Não sei o que fazer. Com o ex. O jeito... 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 Se foi inédita É hit Achei delícia Não consigo me identificar Porque aqui é um segredo pra vocês Já tive alguns namorados Namoro uma pessoa agora Mas eu nunca fiz amor com um ex Que eu me lembre Curioso né Então eu não sei qual é essa sensação Todas as vezes que eu terminei Eu já cheguei a voltar E aí fazer amor depois de voltar Mas fazer amor Enquanto a pessoa é ex Que eu me lembre Eu nunca fiz Interessante né Será que é uma experiência que eu tenho que viver um dia Se eu ficar solteiro Quando a gente namora a gente espera que dura pra sempre Então provavelmente hoje eu digo que isso não vai acontecer Eu gostei da música É viciante Ela tem uma pegada mais Aqui Do que o batidão da primeira música Mais um meio de temposinha Gosto Tem umas partidas quebradas bem legais Sintetizadores bem legais No meio também Muito, muito, muito legal Dá essa vibe do tecno Porque quando a gente fala de tecno brega Essas coisas O tecno vem desses sintetizadores bem legais Eu acho que dá uma identidade muito legal pra música Eu gostei O refrão é fácil Idiota Já fica na cabeça Já fica Eu decorei Não a letra Mas a Melodia A melodia eu já decorei Não tenho culpa Se é gostoso Fazer amor com ex Acho que eu decorei A próxima é Pede pra eu ficar A gente já conhece Já tem um react aqui no canal Pede pra eu ficar Gosto, gosto muito Versão do clássico Listen to your heart Do Roxette Uma música que fez muito parte da minha vida Original Então conhecer essa música Engraçado que é uma das músicas Que eu mais ouvi no comecinho do ano Eu não me imaginava Que seria uma versão De Pablo Vittar De Listen to your heart Se você me perguntasse um tempo atrás Amo Amo, amo, amo Bem melancólica Ela tem uma melancolia na voz Assim Delícia A próxima é Rubi Tem aqui um feed com Will Love Rubi é de quem? Rubi é da banda Raveli Vamos lá Play Tô aprendendo gente Essa tecno melody Melody Eu sou de nave do sol Faz a pedra me pegar Procure outro Se não preciso de você E eu sou de você E eu sou de você E tava certo em duvidar Em suas saídinhas Esconde o dia de mar E você pode ser Eu jogo você vai pagar Eu vou botar a bola Eu vou botar a bola Eu vou botar a bola Eu vou botar o que quiser Sou do zero Eu sou mulher E tava certo em duvidar Em suas saídinhas Esconde o dia de mar E você Eu jogo você vai pagar Eu vou botar 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 que não sei o quanto ela modificou, mas assim, é bem energética, bem energética, tem essa coisa, eu acredito que seja tecno-melody, e a energia do refrão me passa uma vibe calypso, então não sei se são bandas que trazem a mesma energia de performance, mas é uma coisa que eu imagino, tipo uma coreografia tipo Joelma, então bem legal, acho que casa bem com a primeira música, tudo, eu não sei ainda se ela vai ser uma favorita minha, tá, por enquanto as primeiras eu gostei mais do que essa não sei, vamos ver, a longo prazo ela tá cantando tanto no falsete aqui mais do que o normal acho bacana, talvez é o que a música peça, ou ela tá tendo um approach diferente nos vocais, pra o que fique mais confortável pra ela, não sei, mas tô gostando de ver, tá diferente vamos agora para São Amores e São Amores é de quem? Forró do Moído Forró do Moído, vamos lá São Amores Amores é irmão Amores que amargam ó essa já dá vontade de dançar junto ó, isso dá um arromântico pra música, né isso é bom pra show, né é calma, são amores são amores que amargam ó tô tentando da criança muito mais porque tu não chamou o amor que meu nunca traz vai ter que estar no amor que meu nunca luta vai ter que estar no amor que meu nunca luta e vai se esforçar e eu se não inventar você vale muito na ideia do amor esse amorezinho só não pensava são amores amores que matam amores que vem amores que vão amores que amargam adoro esses finais dramáticos adoro eu amei eu amei 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 essa música eu achei tudo ela é bem dramática e ao mesmo tempo ela tem uma coisa de de superação bora superar tem amores de tudo quanto é jeito amor que vem amor que dói amor que amarga e é isso levanta a cabeça saco de poeira da volta por cima essa é a mensagem da música vocalzão forte gosto refrãozão daqueles pra cantar junto bem melódico né bem radiofônico gosto os versos eles tem uma pegada forró mesmo pra dançar junto pelo menos de no ritmo pra dançar tá bem forró nos versos o que me lembra muito minha melhor amiga Luciana tanto que a gente já dançou forró junto nas festas amo 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 já o refrão dá um upzão mais assim esse sax é no instrumental dá um ar de romance pra música apesar da letra ser um pouco sofrida gostei eu amei essa gostei bastante vamos para a miúza miúza eu acho que eu conheço hein miúza da banda magníficos vamos lá play que lindo o refrão o refrão o refrão é é belíssimo Bebe! Ei! Que bom! Gostei Gostei Você me ama Perna que ela canta Somos duas e nossa vida Nossos cartões Quando adiantam Bebe a página Me usa Me usa Me usa Me usa Tô melhor Tô melhor Tô melhor Tô melhor Tô melhor Tô melhor Vai ter um fade out mesmo? Acho que cabe aí, legal Olha Ivan, acho que cabe com você, né? Ou produtor, é louca Ok, ok Me usa, obviamente esse refrão é clássico Eu não sei a letra dos versos Mas esse refrão Ouvi muitos anos, com certeza Ouvi muito esse refrão Engraçado que o instrumental Ele traz uma vibe axé da época Tipo Cheiro de amor Banda Eva Sei lá, sabe? Essa época Ia ficar legal uma versão axé dessa música também Achei ia ser legal Mas eu gostei, também traz essa vibe de forrozinho romântico Dançar junto, delícia Esse refrão é clássico E eu tendo a gostar mais das músicas Que tem refrãozão melódico Pra cantar junto Tipo, idiota São amores, miúza Delícia, delícia Agora, não vou te deixar Versão de I Don't Wanna Get Hurt Pelo nome I Don't Wanna Get Hurt Não tô lembrando o que seria E temos aqui Gabi Alarantos E de quem seria essa música É da Gabi Alarantos mesmo Vá, não vou te deixar Eu não vou te deixar O nosso amor foi a chamar Vem, dá, bia Nunca imaginei que alguém me ia amar É por isso, meu amor, que eu luto por nós dois Vou gritar por mim Guitar, êêêêê Calor, eu não sei viver Nada vai avalar Eu não vou te deixar Rolou um key change aí Dói demais Dói demais Eu não vou, não vou, não vou Eu não vou te deixar Amei esse finalzinho, arrasou Não vou te deixar Gostei, não sei se vai ser uma favorita Mas eu gostei A voz da Gabi é muito gostosa Eu gosto muito, queria mais até Tem muitas nuances na produção dessa música É uma produção divertida Ela te mantém preso nela o tempo todo se você estiver prestando atenção na produção Porque tem muita coisa acontecendo Eu gosto do pré-refrão que dá aquela caída no instrumental assim Pra criar todo um drama E quando vai entrar no refrão tem umas batidas bem fortes Eu gosto bastante da estrutura dessa música Da produção dessa música Ela não é tanto o estilo que eu mais ouço Eu gosto das mais mid-temposinha Mas eu gostei bastante E dá pra perceber que é uma melodia de música internacional Só que eu acho que eu não conheço a original dessa música Ou não me lembro, pelo menos E agora a gente tem a faixa 8 Que a faixa 8 é uma das trancadas Acho que tem uma mensagem de voz Deixa eu ver Essa música que tu deu o play aqui, menina Ainda não tá na hora da gente ouvir, viu? Tecno Melody As referências estão tudo Porque a mãezinha entrega E os feats Vocês gostaram? Os que trabalharam nesse projeto comigo Ah, que fofa Vamos dançar? Arrasou, arrasou Olha, respondendo a uma mamãe Que se mamãe fala, a gente obedece Pabllo perguntou qual a minha favorita Até o momento E eu acho Que é Miusa ou São Amores Eu tô na dúvida entre essas duas É que eu não conhecia São Amores Eu gostei bastante E idiota também Então Difícil, difícil, difícil Mamãe, tá cedo ainda Os feats estão tudo Acho que acrescentaram bastante pras músicas As referências estão aí Acho que eu peguei várias De som Tô aprendendo E vamos para Falta Coragem Com Tati Girl Tati Girl E a Tati Girl é A dona da música original É Então vamos lá Vai cantar assim, será? Parece triste com tesão Tati Girl Vamos lá Tati Girl Se você não Amo você quero você Ei Agora Amo você quero você Uuuu Nós não posso mais ou mais Tá cima Sim Eita Eita Delícia Ah, a letra dessa música é bem rápida, né Ela meio que não para, né Interessante Tati Girl tem uma voz que chega Vá rasgando, né Acho que eu separo As músicas em que eu tenho vontade de dançar Sem parar, ou dançar com alguém E as músicas que me dão vontade de cantar junto Essa me dá vontade de dançar Muito boa produção também Não sei se será uma favorita De primeira ouvida Porque tudo muda às vezes com o tempo Mas é isso, gostei Não conhecia Tati Girl, estamos conhecendo hoje E vamos para a faixa 10 Que também é bloqueada Vamos ver o que o Pablo disse no momento Menina, eu tô cansada Só de te ver dançar E quando eu decidi fazer o Bastão Tropical Volume 2 Eu quis que você se sentisse ouvindo comigo E quando você vai ouvindo o álbum Vem, vem, vem Vô, vovô Já vamos para nas ondas do rádio Essa tem cara de ser agitadona também Que é de quem? Companhia do Calypso Companhia do Calypso e Banda Calypso São coisas diferentes, né Tenho quase certeza disso Vamos lá Obrigada Obrigada Tchau Tchau Legal Tudo Gente, amei É uma das minhas favoritas do álbum Eu gostei muito, 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 muito Porque eu não sei Ela me traz uma coisa bem nostálgica Eu não sei se ela é muito antiga Mas ela me traz até uma sensação De músicas, de refrão Que a gente ouviria Nos anos 90 Começo dos anos 2000 Nas rádios brasileiras Até fora dos gêneros e subgêneros Do forró Gostei muito, muito, muito Uma delícia, a melodia é romântica Basicamente uma homenagem Em forma de música Linda, linda, linda E a produção deixou bem pop Acho que talvez Eu não sei porque eu não conheço a original Mas pode ser que essa seja uma das músicas Com uma vibe mais transformada Senti aqui E gostei bastante A próxima é Ai, 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 mega príncipe Que a gente já aprendeu a fazer o P Então assim Vou fazer o P Fazer o P Fazer o P A gente já tem o react aqui no canal A gente dançou Se divertiu muito com essa música Aprendi o que é aparelhagem Aprendi o que é mega príncipe Muito obrigado a todos Que tiveram a paciência Que não era necessária De me ensinar Aí nos comentários É, e agora a gente tem Não desligue o telefone Com Madeirito E não desligue o telefone É de quem? Banda Deja Vu Mas Me falaram que não é bem por aí Quem puder me explicar direito Me explica Vamos lá Play Música 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 Dizer Só sentir Porque Vocês, né Pensem em você fazer um react Dessa música Você ia falar o que? Bom, mas eu sei o que falar assim É que eu estou passado Estou chocado Estou abarretado Arrebatado Eu falo abarretado Nem existe essa palavra Abarretado Mas podia existir essa palavra Estou abarretado Parece uma coisa que existiria Estou abarretado Me abarretou Vou usar Me abarretou essa música Eu achei foda É Talvez É por meu gosto Assim Eu tiraria um pouco do autotune Na voz Tem bastante Mas eu sei que também é uma coisa É De referência De tudo que ela está explorando aqui Eu gostei que Aqui a gente tem uma coisa Bem Pablo Do que ela trouxe Fora do universo Essa batidão tropical Que são grandes misturas De gêneros Numa música só Algo que Por exemplo Ela tem influência de K-pop Aqui tem um pouco de Até de Eurodance Tem Eu quase Teve uma hora que eu imaginei Lasgó entrando pra cantar De repente Já Sabe A gente já viu Essas grandes misturas dela Em músicas Nos outros álbuns Como o Rajadão Por exemplo Várias músicas Eu acho que aqui Ela dá uma mistureba Assim Muito foda Tem De homem base Tem de repente Um Tecno E uma música Dance Depois tem Uma coisa Que parece que vai entrar Um reggaeton Um K-pop Eu não sei Tem tudo aqui Parece que Ela botou todos os gêneros Que ela já trabalhou E falou assim Vamos fazer aqui Uma sopa de De letrinha Só que de gênero Muito Muito foda Muito criativo Bem feito Muito bem costurado Porque não é fácil Você pegar Tudo esse tanto De batida E referência Numa música só E não parecer uma piada Né E fica legal É que assusta Quando você tá assistindo Você fica Peraí Você tá Acho que você tá ouvindo uma coisa De repente você fica Tum 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 Sabe Tipo Você não sabe pra onde você vai Então no começo assusta Mas caralho Muito foda Quem me chama Pizzaria Não vou pedir pizza Gente vamos lá Vamos pra próxima Que é a faixa 14 Que é mais uma notinha É a terceira música bloqueada Vamos ver Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que o álbum Tá uma delícia Tá gostoso de dançar Porque eu sei que vocês vão ouvir no churrasco Naquele jantar No aniversário da prima E eu sei sim Batidão Tropical Volume 2 Que eu fiz com muito carinho pra você Vamos lá Primeiramente obrigado Pablo Obrigado por fazer com muito carinho Dá pra ver que tem muito tesão Muita paixão Nesse álbum Eu acho que toda gay Né Toda gay Tem a sua nostalgia Musical Que marca a sua vida E que é Eterno Tem gente que vai falar Nossa Você tá com tantos anos Escutando tal coisa Sim meu amor Eu vou morrer Escutando essa tal coisa Porque realmente A gente se apoia muito Eu falo por mim Mas eu acho que muitos LGBTs No geral Não só gays Vão Se identificar com essa mensagem Que é assim A gente se apoia muito Em várias outras coisas Nos momentos cruciais Da nossa vida Quando a gente começa A se descobrir E descobrir Que a sociedade Acha a gente Um lixo Um monstro Um pecado Um demônio Né E aí a gente Pra não Morrer por dentro A gente se apoia Em muitas coisas E uma delas É a arte E a música E a gente acaba Tendo uma força De nostalgia Com as músicas Da nossa adolescência E juventude Muito maior Do que outras pessoas Então Eu sinto que A Pabllo Tem Além de outras Referências Pop Também Essas como algo Desse jeito Nesse nível Pra ela É Aquela nostalgia Aquele apego emocional Que nunca vai acabar Sabe? E ela transformar Isso num trabalho Novo Renovar Reviver Isso E Eu sinto Que esse trabalho Ele tem dois viés Muito fortes O projeto Batidão Tropical Como um todo Né O primeiro É homenagear Suas raízes E presentear O povo do norte Do nordeste Com essas releituras É Feitas com muito carinho E de muito bom gosto Com convidados Muito especiais Também Reverenciando Os intérpretes Originais E tudo mais Então Essa coisa Do presentear Do homenagear O povo do norte Nordeste Os artistas E os sons A cultura E o outro viés É levar Tudo isso Pra um público De fora do norte Do nordeste Que pode não ter Vivido Toda essa Onda Toda essa energia Desses gêneros Dessas referências E levar Pra que essas pessoas Conheçam Através do trabalho Da Pabllo Que é o que eu posso Falar que acontece Comigo Né Eu Eu gosto De forró E de vários Outros gêneros Pra dançar Numa festa Pra curtir Mas não é o gênero Que eu ouço Ou até das festas Que eu ia Tirando as festas Hétero Que eu ia Sendo bem Aqui em São Paulo Pra você ouvir Forró Você tinha que ter Uma festa hétero Era o público Né Eu tive a minha Aqui em São Paulo Aconteceu muito O axé O pagode baiano Que foi o que englobou Muito Que eu acho Que fez parte Da minha geração Com muita Muita força Tá Agora o forró Não foi tanto E a Pabllo Ela consegue Trazer isso De uma forma Que porque assim Querendo ou não Ela meio que Preparou um terreno Porque o trabalho Dela Por mais pop Que seja Ele sempre te apresentou Esses gêneros De uma forma Bem pop Bem comercial Bem mainstream Pra São Paulo Por exemplo Falando por mim Então ela Ela já preparou Todo o terreno Pra você conhecer De leve As referências dela Pra ela chegar Com um bastidão tropical E falar assim Ó É isso Entendeu E aí você Você já tá Acostumado Seu ouvido Já tá treinado Já tá pronto E você Desfruta De uma forma Mais natural Sem parecer Que tão tentando Te enfiar a gola abaixo Algo que você Não ouvia Entendeu Você ouve Você é familiarizado Você ouve Pabllo Vittar Você ouve Esses gêneros Entendeu Você não pode mais Sair falando por aí Eu não gosto De forró Porque você Tá escutando Com a Pabllo Desde o começo Da carreira Então assim Eu acho muito lindo Esse trabalho dela Eu acho muito importante Eu espero que ela Continue fazendo isso Por muito tempo Intercalando com Álbuns de inéditas E tal E Eu acho legal Que ela não deixa De trazer essa essência De mistureba A gente tem Os produtores da Pabllo São muito bons E a gente vê Eles brincando Com os gêneros E trazendo um pouco É Às vezes Uma simples batida A mais nos versos Deixa a música Um pouquinho mais pop Um pouquinho Sabe E aí isso vai Mesclando todos os universos Que a Pabllo Já apresentou pra gente Eu acho tudo De muito bom gosto A gente tem músicas Daquelas extremamente energéticas Que você já imagina Uma puta performa Batendo cabelo Se jogando na coreografia E a gente também tem As mais melancólicas Mais melódicas Pra cantar junto Pra sofrer Pra chorar Pra se apaixonar Então eu gosto Eu particularmente Gosto mais Dessas melódicas Dessas pra cantar junto Não é à toa Que minhas favoritas Foram Idiota Pede pra eu ficar Obviamente São Amores Me usa Qual mais? Aqui Nas ondas do rádio São as minhas favoritas São as músicas Mais melódicas Por incrível que pareça Mas Não desligue o telefone Foi um tapa Na minha cara Eu vou adorar Ouvir isso no fone Vai ser tudo de bom E as outras Mais dançantes Também muito bom Com destaque Acho que Pra Te Esquecer Que é um grande clássico E achei legal Que ela trouxe Nesse álbum Algumas músicas Que são mais clássicas Talvez Fora do Nord Nordeste Que por exemplo Eu já conhecia Como Miúza Pra Te Esquecer Aí o cover De Listen To Your Heart Então Eu já me senti Um pouco mais Próximo Desse álbum Mesmo eu gostando Muito do primeiro Eu amei gente Achei muito gostoso Não tem como Não se deliciar Ouvindo até o final Dançar Curtir É um álbum Pra você Dançar Bastante Acho que A alma A essência dele Tá em dançar Ainda que seja Nas mais românticas Ele tá te pedindo Pra dançar De algum jeito Seja sozinho Ou muito bem acompanhado Então é isso gente Pablo Vittar Batidão Tropical Volume 2 Trabalho digno Trabalho Trabalho de De pé Maravilhosa Maravilhosa Então assim Quero saber de vocês O que vocês acharam Do Batidão Tropical Volume 2 O que vocês esperam Das faixas bloqueadas E quais são As suas favoritas Das faixas já liberadas Me conta tudo Aqui nos comentários Não esquece De Não esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar esse vídeo Por aí E ajudar a gente A bater A meta de 80 mil inscritos Vamos pedir pra Pablo De repente Ela dá um RTzinho E ajuda a gente A puxar esses 80 mil Ia ser tudo Mamãe Te amo E Se você quiser conferir Essa reação sem cortes Porque aqui no Youtube A gente não pode postar sem cortes Não dá Literalmente Você pode se tornar Um apoiador Por apenas 8 reais por mês O link tá sempre aqui Na descrição do vídeo Junto com playlists Do canal E tudo mais Tá bom Minhas redes sociais também E é isso gente Obrigado por terem assistido Mil beijos tropicais Pra vocês E até os próximos vídeos Fui Amor E é isso gente E é isso gente E é isso gente